Música O Falaí Uninove está na grande São Paulo para conferir o serviço de atendimento A criança aqui funciona logo aqui, vamos conferir Música Como que funciona o serviço de atendimento a criança aqui? Quantas crianças são atendidas e como que é esse convênio? É um convênio entre a prefeitura municipal e uma instituição da comunidade Nós atendemos hoje 132 crianças São crianças encaminhadas pelo cadastro da prefeitura municipal E é um trabalho mensal feito voltado para a educação infantil Que de zero a seis anos Música Para cuidar desses pequenininhos você está aqui no berçário Isso, berçário inicial Eles chegam aqui desse tamanho e vão mudando de sala conforme vão crescendo Isso Como que é cuidar desses pequenininhos? É um trabalho bem gratificante porque eles chegam bem pequenininhos Alguns não andam, não falam e começa tudo aqui E a gente pode participar desse crescimento deles, é muito legal A importância de um espaço como esse para a comunidade e ao entorno? Ah, é muito importante porque é trabalho de desenvolvimento deles, né? Aqui que começa tudo, preparando eles para a escola, para o futuro mesmo É muito importante isso Música Tem várias atividades para eles passarem o dia todo aqui, né? Então tem uma horta aí que eles cuidam A horta foi uma alegria porque nós fizemos uma oferta Colocamos alguns pneus para trabalhar a conscientização De que não pode deixar pneu acumulando água devido a dengue Colocamos terras adubadas e eles mesmos plantaram a muda do alface E começaram a regá-las E eu fui percebendo essa identidade que eles foram criando com as hortaliças As próprias mães comentando Que em casa, nossa, em casa indo comer alface, agora ele pede E eles fazem isso semanalmente Ou seja, eles plantam, depois acompanham o crescimento Isso, eles plantam, depois acompanham o crescimento Como que é para você trabalhar no dia a dia com essa garotadinha aí, com essa criançada? É maravilhoso, porque assim, a gente aprende muito com eles, né? Desde eles aprenderem com a gente, a gente que aprende com eles Então é muito bom estar passando essas coisas boas para eles, né? Eu gosto Além de outras atividades, nós temos hoje a piscina de bolinha, que eles aproveitam bastante O palco, que eles trabalham na parte de expressão O hino nacional, que semanalmente é entoado Agora a gente vai falar aqui com o pessoal da cozinha Mas antes tem que tirar o boné e colocar a toquinha Você gostou, né? Vamos lá então Eles passam o dia aqui, quantas refeições são servidas? Quatro por dia, né? Ou seja, chega, já toma um café, depois tem... Toma um café, almoço, lanche e janta Ou seja, é completo, né? É, isso é completo Agora essa hora aí do sagu é o que? Já é a sobremesa? É a sobremesa É o lanche da tarde Você, Giovanni, é um aluno, um aluno Uninove E se formou na Uninove também e está fazendo pós lá Me formei em dezembro E a minha pós-graduação é psicopedagogia Então é um prazer e é muito gratificante Passar o dia com essas crianças E agora cada vez mais com critérios técnicos Nós temos a pedagoga também Que faz toda a parte técnica pedagógica É a responsabilidade dela E o conhecimento científico que eu absorvi na Uninove Voltado para o serviço social Qualifica ainda mais o nosso trabalho aqui O que a gente pode fazer, a gente faz na direção Os funcionários trabalham direitinho A gente está sempre aqui olhando, observando E está sempre, toda vez que eu chego aqui Está essa harmonia Um combina com o outro Muito amor, muita confiança, né? Porque é na confiança que a gente trabalha, né? Esse foi o serviço de atendimento à criança Aqui na Grande São Paulo Fala aí, Uninove Fala aí, Uninove Uninove Fala aí, Uninove Fala aí, Uninove Fala aí, Uninove